Câncer tem cura e eu ajudo pessoas com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação, seja muito bem-vindo, bom dia, meu nome é Alexander, sou mais do que nutricionista, passei na pele por aquilo que você está vivendo hoje, tive câncer de pâncreas, 21 metástases no fígado e estou nesse ano, há 17 anos em remissão, sejam muito bem-vindos, hoje é uma live chamada de Tira Dúvidas, você pergunta diferentes assuntos sobre alimentação e nutrição e meu intuito, meu interesse é ajudar você a caminhar de uma maneira mais saudável, de uma maneira livre do câncer, então fiquem à vontade para perguntar e por favor, só fiquem ao meu lado quem estiver com água, eu quero muito influenciar você positivamente, claro, mas influenciar muito para que você possa aprender a beber água, que é algo extraordinário para a sua vida e para a sua saúde, bom dia, então coloca um sim para mim aqui nos comentários, se você já está com a água, bom dia a todos, obrigado pelos corações, a Aline aqui presente, a Laine aqui presente, a Maria Catarina presente, a Eliane presente, a Maria Aparecida, a Raquel, a Adri, a Cladir, a Andréia, a Marcele, a Nelly, a Vera, a Miriam, a querida Miriam está aqui presente, sejam todas muito bem-vindas, a Maria já está com a água, vamos ver se tem mais pessoas, se não estiver com a água, corre lá para pegar, sim, a Miriam com a água, muito contente aí pela disposição de vocês de construir um corpo saudável, um corpo desfavorável à presença do câncer, isso é fundamental, isso é extraordinário, o ser humano produz infelizmente doenças e o estilo de vida, em especial a alimentação, é um dos grandes destruidores da saúde, pode ser um dos grandes promotores ou pode ser um grande destruidor da saúde, e vamos compartilhar aqui já as nossas queridas perguntas, então, permita aqui que eu possa compartilhar com vocês, então vamos lá, as pessoas comentando, bom dia, sim, com água, Marcele, sempre com água, já levanto tomando minha água, que legal, e a Maria Catarina, graças a você, que bom, sempre lembrando também, da mesma forma que eu não gosto que vocês sejam tratados de uma forma superficial, eu sempre falo disso, não significa que você que está me assistindo agora e se sente mal tomando água, que você deva tomar só porque eu estou com água aqui, mas de forma geral, é positivo tomar água pela manhã, a água é a melhor bebida detox que nós temos, então, sempre deixe esse espaço no seu lado emocional para entender, tem pessoas que eu conheço, que me falam que detestam água pela manhã, está tudo bem, viu, não vou perder a amizade com vocês por isso, a Vilma, bom dia doutor, tenho muita constipação intestinal e dor abdominal, fiz colonoscopia sexta-feira, qual foi o resultado, Vilma, da colonoscopia, porque a água é um grande aliado para a gente ter o intestino funcionando bem, bom dia doutor, posso comer o coração do boi? Pode, se não estiver batendo ainda, pode comer, não tem problema de comer carnes, contanto que estejam cozidas, grelhadas ou assadas, só não devemos durante o câncer comer carne crua, porque isso pode interferir na sua imunidade, e a imunidade do paciente com câncer, ela normalmente fica mais baixa, e falando de carnes, é muito comum me perguntarem isso, bom dia doutor, camarão pode comer? Primeiro ponto, você gosta de camarão? Se a resposta for sim, eu vou fazer a segunda, segunda pergunta, você tem alergia a camarão, a frutos do mar? Se as duas respostas forem sim e não, você gosta e não tem alergia, não vejo problema, salvo a questão de nós prestarmos atenção, se ele é de boa procedência, se ele é de boa qualidade, você fazendo ele bem cozido ou grelhado, da forma que você entender. A Vilma que me contou há pouquinho sobre a colonoscopia, colocou aqui, tirei quatro pólipos de 3 milímetros, esperando o resultado da biópsia, que legal Vilma, mas, lembre do seguinte, a água é fundamental, e pessoas que não tem intestino funcionando bem, o risco de doença intestinal é muito grande, então, coloca aqui para mim, você tem hábito de beber água? Já para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você. E aí, respondida a primeira pergunta, em relação ao camarão, que me foi feita, vamos puxar outra pergunta aqui, eu tenho outras, você também que está aqui ao vivo comigo, pode perguntar, é muito bem-vindo, e aí me perguntaram, o peixe é melhor cozido ou grelhado? Tanto faz, você que decide se você vai fazer cozido ou grelhado, isso depende muito da sua preferência, que é fundamental no acompanhamento que eu faço com meus pacientes, fundamental, extraordinário. A Vilma traz um ponto muito interessante, ela toma bastante água, não vou falar a quantidade, porque se alguém tiver no gravado, pode entender que isso é o necessário. Então, ela toma bastante água, só que eu não sei se você come fibra suficiente, né Vilma? Então, uma das coisas que atrapalha o bom funcionamento intestinal, é a falta de fibra. Onde tem fibra, Alexandre? Fruta, verdura e legumes, eu não sei se você come a quantidade adequada, nem tem como eu falar a quantidade adequada para você, sem conhecer a sua história, mas muitas pessoas não têm intestino saudável, porque não tomam água ou não consomem fibra. A Cladir, tive um câncer de cérebro há sete meses, a alimentação tem relação com ele? Cladir, A ciência mostra que 85% dos cânceres tem relação com o seu estilo de vida. Eu vejo a todo momento as pessoas comendo veneno e porcaria, por isso eu abri um perfil e por isso eu falo todos os dias sobre alimentação e câncer, porque é o grande aliado ou o grande destruidor da sua vida. As pessoas não comem de forma adequada e ficam empurrando a barriga com alimentação apenas saudável, não basta ser saudável, no câncer precisa ser extraordinário. A Edna, Minha mãe, um câncer no pulmão esquerdo de 5 centímetros, assintomática, estão desesperados. Manda mensagem privada para mim, Edna, não tem motivo para ficar desesperado não, tá bom? Aí havia uma que me falou sobre a questão do intestino, já trouxe a resposta que eu imaginava. O intestino dela não funciona bem, ela relata constipação, ou seja, intestino preso, ela já está com pólipo, mas foi retirado e ela não come muita fruta, verdura e legumes. Ou seja, se eu não tenho fibra, não tem como o seu intestino funcionar. Você provavelmente está provocando esse problema de saúde intestinal, então bora mudar essa história. respondida aqui a questão do peixe, peixe é um excelente alimento, quando eu faço as caixinhas do story em relação à segunda-feira, que é corrigindo sua refeição, eu tenho comentado muito sobre a questão do consumo de peixe, que é um alimento que tem sido consumido com parcimônia, em pequena quantidade, eu sempre estimulo o consumo do peixe, é fundamental o peixe, peixe tem vitamina B12, peixe tem zinco, que é importante para o funcionamento da insulina, peixe tem proteína, que é importante para manter a massa muscular e evitar desnutrição, peixe tem ferro, que combate a anemia, peixe em especial, salmão e sardinha, quando cozidos e grelhados, exatamente como foi perguntado aqui, ele mantém a quantidade do melhor ômega 3 que existe, que é uma molécula anti-inflamatória, essa sim anti-inflamatória e não o pior alimento para o câncer, um dos piores que é o açafrão, eu sempre falo da interação do açafrão com a medicação que vocês tomam, então lembrem disso, é fundamental o peixe, quiser eu que mais pessoas no mundo consumissem peixe e desejo eu que você possa consumir. A Rose, bom dia doutor, fiz biópsia da mama e o resultado veio líquido, cisto, amado, negativo para neoplasia, que bom, fico muito feliz Rose, é muito bom receber esse negativo, de não ser neoplasia, de não ser câncer, muito contente. A Cassinha, amo peixe, mas você come Cassinha peixe? Eu conheço pessoas que amam certos alimentos, mas eles estão comendo? A pergunta de ouro, Eliane, quantas vezes por semana? Depende do protocolo que vai ser aplicado para a sua vida e para a sua qualidade, aqui eu não consigo falar dose de alimento, não consigo falar frequência de alimento, porque eu preciso conhecer a sua realidade. Hoje a minha rede social tem 20 mil pessoas, é impossível eu falar dose de cada uma das pessoas, eu consigo falar aquilo que é adequado e inadequado, mas aquilo que é específico não dá, assim como um médico cardiologista não consegue olhando numa live falar dose de remédio anti-hipertensivo que você vai consumir, tá bom? Se você tem esse interesse, se você quer avançar mais no seu tratamento, manda uma mensagem privada para que eu seja seu nutricionista, vai ser um prazer acompanhá-lo. Tomando minha água para dar exemplo, quem tem câncer pode suplementar com Lugol, que é o famoso e o outro? Não, porque você pode causar um problema de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, que é tão grave quanto o câncer, então não tome Lugol durante o tratamento oncológico, existe uma onda na internet de receitas medíocres como o Lugol para tratar as doenças, só que enquanto as pessoas não aprenderem a comer o arroz, o feijão, fruta, verdura e legume, não vai adiantar, não vai funcionar. Tenho há 20 anos trabalhando com câncer, atualmente eu moro em Campinas, sou nutricionista e a receita medíocre faz parte da história do mundo, e desde que eu me formei aparecem receitas medíocres para destruir a sua vida, porque as pessoas não estão interessadas na sua remissão, elas estão interessadas em ser famosas, em você dar likezinho para ela, em você dar coraçãozinho para ela, é isso que eles têm interesse, tá bom? Então fuja dessas receitas medíocres que são divulgadas, que só tem um objetivo, tornar a pessoa que está divulgando famosa, e muitas vezes tornar essa pessoa com uma renda especial, porque ela vai cada vez mais que ela fala um vídeo que viraliza, e se ela publicar isso em determinadas redes sociais como o YouTube, o YouTube remunera ela de forma gigante. A Sandra, posso tomar suplemento tal? Quem está aqui no Instagram está vendo, não, não pode, não indico, é necessário avaliar cada pessoa, existe muita porcaria adicionada nesse suplemento, adoçante, corante e outras coisas que não são adequadas para você. Qual fruta, verdura e legume devo evitar? Aquela que não é higienizada, Línia, se você não higieniza fruta, verdura e legume, você deve evitar todas essas, esses vegetais. Se você faz higienização, não existe proibição do consumo de fruta, verdura e legume, exceto se nós estivermos falando de uma fruta tóxica, chamada noni, que não é indicada porque é prejudicial ao seu fígado, ao seu rim e à sua vida. A Maria Aparecida, gosto de comer doce, mas depois que li, conheci e parei. Aqui, se você leu, não foi na minha rede social, porque eu não faço proibição de doce. Então, para de seguir conteúdo que aterroriza você, viu Maria? Isso faz um mal danado para o seu coração. Tem muita gente aterrorizando vocês e isso não funciona. A Laine, estou com câncer carcinoma endometrial. Continuo acompanhando o conteúdo aqui, Laine. Tem muita coisa especial para a gente deixar esse terreno do tratamento do câncer forte para a gente construir o castelo da cura, o castelo da remissão. Para quem não conhece remissão, é quando nos exames de sangue e imagem você não vê a doença. Ou seja, é o primeiro passo para a cura. Ninguém chega até a cura se não consumir alimentos adequados e alimentos especiais. Me permitam aqui compartilhar uma pergunta, mas eu quero aproveitar para ouvir, para ouvir não, né? Para ler de vocês as questões especiais aqui, que são a questão da gordura. Então, vamos lá. Que é, por sinal, a pergunta da Márcia, que ela fez ontem. Quais são as gorduras boas para alimentação durante o câncer? Antes de falar aquilo que é bom, vamos falar aquilo que é ruim, né? Porque, às vezes, o ruim está na sua casa. Então, vamos lá. Qual gordura é vilã? Qual gordura é ruim? Vamos falar dessas questões. Elas são extremamente importantes. Então, vamos lá. Me coloquem aqui as gorduras ruins durante o tratamento. Me coloquem, por favor, nos comentários. Qual gordura é ruim? Qual gordura é ruim? Coloquem aqui, por favor. Vamos ver. Colocando as gorduras ruins. Colocando as gorduras ruins. Quais são? Olha lá, Cidinha. Que querida paciente. Colocou óleo de soja. Isso mesmo, Cidinha. Óleo de soja tem furano, tem hexano, tem 3-MPCD, Forte-A-N-I, hidroxinonenal. É a sigla do Forte-A-N-I. São péssimas substâncias. Estão presentes em óleo de soja, óleo de canola, girassol. Estão presentes em margarina. Todos esses produtos que a Cassinha já colocou aqui. Óleo de milho. Por sinal, a gente fala de óleo de milho. Em soja, são transgênicos. Talvez tenha uma associação com maior quantidade de agrotóxico e também com alergias. Novos estudos têm mostrado isso. Então, evite essas porcarias. Essas são as gorduras ruins. Gordura vegetal hidrogenada, essas gorduras para fritar. Essas batatas fritas em rede de fast food têm péssimas gorduras. As batatas pré-fritas, que são vendidas congeladas, têm gordura de péssima qualidade. Têm aditivos colocados. Mais péssimas gorduras. Aquelas que são adicionadas no pão de forma. Pão de forma tem essas gorduras. Biscoito de polvilho, bolacha de água e sal têm gordura ruim. Então, antes de falar aquilo que é bom, eu preciso eliminar aquilo que é ruim. Não adianta eu trazer coisa boa para a sua casa se tem muita porcaria que você colocou na dispensa. Tem muita gordura de péssima qualidade. E, infelizmente, hoje tem pessoas consumindo óleo de algodão, que é pior do que o óleo de soja para fazer comida. Então, tem pessoas achando que é natural, é saudável e não é. Soja é natural? É. Margarina é natural? É. É natural porque veio do óleo do milho, óleo da soja, né? Tem um monte de porcaria adicionada, mas não significa que seja saudável. Nem tudo que é natural é saudável. Grava isso. Então, todos esses óleos são ruins. Óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão. Todos são óleos ruins para a saúde e, infelizmente, muitas pessoas estão consumindo esses óleos. Biscoito de polvilho tem gordura ruim. Você pode olhar ali no rótulo. Bolacha de água e sal. Massa de pizza tem gordura ruim adicionada. A própria farinha da massa de pizza é ruim. Salgadinho, feito com uma farinha de má qualidade. Todos esses são ruins. Agora, a gente vai entrar nos bons. O que é bom de gordura? O que é adequado, caso você goste? É bem simples. Nós temos banha de porco. Nós temos óleo de coco. Nós temos manteiga. E nós temos azeite. Essas quatro gorduras são extraordinárias para a saúde, caso você goste. Tem gente que não gosta, não vai comer, né? Ninguém é obrigado a comer só porque alguém falou que é saudável. Deixa eu ver a Isabel. Azeite é ruim? Não, azeite é bom. De preferência, azeite extra virgem. Azeite da tampinha amarela ou vermelha é um azeite resto. Guarda essa palavra. Azeite de tampinha vermelha, amarela é azeite resto. É feito com bagaço da azeitona. A própria instrução normativa mostra isso. É um azeite que foi esquentado, ele foi refinado. Então, não é legal. A Sônia. Posso comer creme de leite e requeijão? Pode, não proíbo comer creme de leite e requeijão. Dá preferência para aqueles que têm a menor quantidade de porcarias adicionadas, que são os aditivos alimentares. Então, sempre fique atento a essas informações, porque elas podem ajudar você a enxergar melhor como é aquele alimento, como é que está aquele alimento. Esse é o ponto, é fundamental, esse ponto é extraordinário. Tá bom? Então, o foco nosso foi esse, né? Do Tira Dúvidas de hoje, as principais perguntas foram essas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Tem só a Laine que compartilhou o caso dela, né? Estou com câncer carcinoma endometrial. Mando a mensagem privada para mim, Laine, para que a gente possa conversar. Câncer não brinque em serviço. É muito importante que a gente tenha um suporte nutricional, um apoio nutricional para enfrentar essa fase. A Clarice comentou, eu consumo azeite extra virgem e banho de porco, são boas gorduras. Eu, pessoalmente, faço a sugestão de evitar o cozimento do azeite extra virgem, porque ele perde qualidade, como qualquer azeite perde qualidade na cocção, da preferência para a salada. Mas também não é proibido, né? Porque ele perde qualidade que a gente vai ficar só focado na nutrição. A gente tem que lembrar da gastronomia, do paladar. A Marcele colocou aqui, ó. Fiquei sem comer pão, agora acabei o tratamento. Quero comer às vezes. Então, quando for comer, melhor o de padaria ou integral. Na padaria vende um monte de pães ruins. O mais interessante, né? O menos pior que nós temos hoje é o pão francês. Integral, normalmente, é mais caro e não está com essa bola toda. A farinha dele continua sendo de péssima qualidade. É, ele tem fibra, ele tem fibra, mas tem uma farinha que a origem dela é muito ruim. Está cheia de aditivos nessas farinhas de pães integrais. Então, eu não faço recomendação de macarrão integral, de pão integral. E daí vai, essa misturada toda, uma pior do que a outra. Tomem cuidado com esses alimentos integrais. Quem tem que ser integral é sua vida. Não é o pão que você come, lembre disso, tá bom? Eu acho que eram essas as dúvidas, né? As principais dúvidas que me trouxeram eram essas. E aí, eu quero agradecer muito a sua presença aqui comigo, que é especial. Essa live é feita para você. E quero aproveitar para convidar você para participar do meu evento, a Jornada Imunidade em Alta, que vai ocorrer no dia 4, 5 e 6 de outubro, às 20 horas, horário de Brasília. Essa live, ela é especial para você que tem câncer, para você que está em remissão, para você que tem algum familiar com câncer, para poder enxergar cada vez mais, cada vez melhor. Então, pensem nisso, que agora você pode dar um passo a mais clicando no link da bio. Isso vai ser muito especial, muito importante para você conhecer mais sobre alimentação, tá bom? Algumas dúvidas aqui sobre carboidrato, que é o seguinte, macarrão sem glúten, de péssima qualidade, são horríveis, a farinha dele é horrível, ela não é mais ou menos, ela é horrível. Para ela, se ela melhorar mil vezes, ela fica ruim. Então, evite esses macarrões sem glúten, carboidratos, pão, pizza, enfim, pode comer? Não proíbo, mas os pães são de péssima qualidade, que aí estão, pizzas da mesma forma, e enquanto não houver o equilíbrio do consumo de proteína, gordura e carboidrato, a pessoa continua destruindo a vida dela todos os dias, como a humanidade vem destruindo com alimentação cheia de alimentos inflamatórios, né? Então, é fundamental isso, tá bom? Então, obrigado aqui pela sua presença, obrigado pela sua atenção e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Fiquem com Deus e um grande abraço.